Quebradeira E o melhor dia É numa gadinha E o rapaz Sai! Mas ela vai dar E ela vai dar E ela vai dar E ele vai dar E ela vai dar E ele vai dar E ela vai dar E ela vai dar E ela vai dar E ele vai dar Vai no fim do moro E ela vai dar E ela vai, e ela vai. 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 E ela vai, e ela vai, e ela vai. E ela vai, e ela vai. E ela vai, e ela vai. E ela vai.